Olá, você que acompanha a boa programação da TVA, eu sou o Alexandre Gonçalves e como é o nosso primeiro encontro em 2023, segue aqui o meu abraço e o desejo de um ano pleno a todos. Começa agora o edição extra que vai repercutir o que de mais importante aconteceu na Assembleia Legislativa ao longo dessa semana. Vamos falar das duas primeiras frentes parlamentares dessa nova legislatura e da definição dos nomes que vão compor as comissões permanentes da Casa. Vamos tratar também de projetos sancionados recentemente pelo Governo do Estado, da repercussão entre os deputados, da suspensão das obras em rodovias estaduais e da primeira reunião do Observatório de Violência contra a Mulher. Conosco, nossos convidados hoje são duas feras do jornalismo, Marcelo Espinosa da TVA e Adelor Lessa da Rádio Som Maior de Criciúma. Adelor, seja bem-vindo, é uma grande satisfação, eu sempre conto que eu tive a honra de quando eu comecei minha carreira profissional aqui em Santa Catarina, vou te entregar e vou me entregar também lá nos idos de 1992, eu tive a oportunidade de compartilhar a mesma redação que o Lessa, o Lessa em Criciúma, eu em Florianópolis, na antiga RCE, antiga Rede OM, ele já é um comentarista famoso e eu aqui como editor. Então é muito legal te reencontrar, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. É, a gente que tem estrada mais longa, né? A gente tem histórias para contar, né? De encontros, encontros e distanciamentos, as estradas da vida aproximam e depois afastam e depois aproximam de novo, isso que é bonito da vida. Muito bom estar contigo, muito bom estar com o Espinosa, passamos um belo programa e antes de mais nada, que o ano seja maravilhoso para todos, de muita energia, muita luz para todos, de muito sucesso. Marcelo Espinosa, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, a nossa primeira vez junta, muito legal te conhecer aí, mesmo que remotamente, eu sempre acompanho muito o teu trabalho na Assembleia. Igualmente, Alexandre, um abraço a você, o Adelor Lessa, quem nos acompanha pela TVA. Olha, com a experiência de vocês aqui, eu vou me sentir um pouco mais encabulado, mas vamos aí tocar os assuntos dessa semana na Assembleia Legislativa. Coisa boa, vamos começar sobre as frentes parlamentares, as duas primeiras que foram implantadas nessa nova legislatura. Uma já entrou, já teve uma reunião nessa semana, na quarta-feira, e eu quero te ouvir, Marcelo, que é uma que pretende disseminar o conceito de governo aberto, criar medidas e que teve uma boa representatividade, mais de metade do parlamento presente, representantes de diversos órgãos públicos também, representantes da sociedade civil. Nos fala sobre essa frente parlamentar que é de autoria do ex-prefeito da cidade onde eu moro, Napoleão Bernardes, hoje deputado estadual. Isso, Alexandre. Só fazer uma pequena observação. Na Assembleia Legislativa, nós temos dois grupos, vamos dizer assim, diferentes, embora o objetivo seja o mesmo, que diferencia o tamanho de um para o outro. Nós temos as frentes parlamentares e os fóruns parlamentares. As frentes parlamentares têm menos deputados e os fóruns são mais ampliados, inclusive tem uma atuação mais extensa. O que nós tivemos nesta semana, melhor dizendo, foi a implantação de um fórum parlamentar voltado à questão do governo aberto, como você mesmo disse, por iniciativa do deputado Napoleão Bernardes, com 23 integrantes, são 40 deputados, mais da metade, portanto. Esse conceito de governo aberto está muito ligado à adoção de práticas de transparência na administração pública, de combate à corrupção, de incentivo à participação popular, de incentivo ao controle social, ou seja, de fazer de fato que a coisa pública seja voltada para quem mais interessa, que é o público em geral, para o povo, para a população, para quem paga impostos. E esse fórum instalado agora pretende desenvolver uma série de dívidades, terá um grupo de trabalho, por exemplo, para ver como pode ser incentivada essa questão, não só, evidentemente, dentro de órgãos públicos, mas na sociedade civil como um todo. E de nada adianta você ter ferramentas de controle social, leis, legislação específica para transparência, a gente tem a lei da transparência, que é um avanço enorme, se você não tiver o interesse da parte interessada em fiscalizar, em participar, em apoiar. Porque, de fato, tudo isso foi feito com o intuito de fazer com que as pessoas consigam, com que o Estado consiga ser o melhor possível. E é necessária essa participação da população efetiva, não só por meio dos seus representantes. Bom, Adelor, eu quero te ouvir, e o Marcelo trouxe uma questão fundamental, que é como é que a gente vai fazer que as pessoas realmente participem efetivamente desse processo, mas é também bom perceber que logo na largada dessa legislatura se cria esse fórum, como o Marcelo mesmo nos corrigiu, que tenta já mobilizar na largada para que se trabalhe perspectivas nesse sentido da transparência, da participação popular, nesse tipo de coisa. Sempre positivo, qualquer atitude, qualquer providência, para fazer transparência, para consolidar a transparência nos dados, nos números, nas práticas da gestão pública. Isso não deveria ser nem opção do gestor público, teria que ser obrigação, teriam que ser práticas e regras gerais. Buscando um pouco pela história, e volto de novo, né, Alexandre, a gente que tem mais tempo de estrada, a gente tem mais informações, e já vivenciou, já conhece outras experiências. Eu lembro de Santa Catarina, a primeira experiência mais ousada de participação popular e transparência de dados, de abrir os dados, foi na Prefeitura de Lages, na gestão do Dirceu Cardeiro, que era um arquiteto, na época mais jovem, recém com pouco tempo de diploma, e o Dirceu iniciou uma gestão moderna, ousada, progressista e avançada. E se encaminhou para um exemplo, que virou um livro, foi motivo para, com inspiração para livros e tal, para ser o governo mais participativo do país na época. E o foi. Inclusive, aquela gestão do Dirceu acabou sendo a escada para a sua carreira política de deputado federal, senador pelo Estado. O Dirceu, na época, o Dirceu não, ou o governo do Dirceu, porque nada se faz sozinho, aquele governo chegou, inclusive, ao ponto de fazer grandes assembleias das comunidades, com os representantes de cada comunidade, para definir a aplicação do recurso. Então, abria um quadro que colocava toda a receita do município, toda a despesa, quanto teria para investimento, e aí se discutiria os investimentos. A grosso modo foi assim. Criciúma depois fez algo semelhante, Blumenau também fez algo semelhante. Enfim, foram práticas de participação popular com transparência dos dados. Foi interessante, foi muito bonito, mas ficou meio que, no inusitado caso, nas exceções. Então, você não precisa exceder, chegar a esse extremo, chegar a esse ponto, porque hoje, evidente, pode ser mais difícil, porque as prefeituras cresceram, mais receitas, mas hoje também nós temos mais instrumentos, mais mecanismos, que podem facilitar a apresentação dos dados, o abrir os dados, o divulgar os dados, levar ao interesse público os dados, porque não há motivo de segredo nisso. Acho muito interessante essa iniciativa do deputado Napoleão. Ele é, embora prefeito de Blumenau duas vezes, vereador ainda em Blumenau antes de prefeito, ele é jovem ainda, primeiro mandato deputado estadual, tem uma oportunidade de estadualizar, de consolidar a estadualização do seu nome, e essa ideia que ele traz para a Assembleia de criar práticas, porque o objetivo do Fórum vai acabar sendo esse, discutir, apresentar práticas, ideias bem-sucedidas, que podem servir de estímulo para que outros prefeitos do Estado assumam, adotem e consolidem práticas modernas, maneiras modernas, mais ousadas e arrojadas de transparência e de participação popular. sempre bom discutir isso, sempre bom tomar, e aí a torcida, que efetivamente sejam apresentados casos, cases interessantes, bem-sucedidos, e que inspirem prefeitos outros, prefeitos vários do nosso Estado para que adotem essas posturas. E que isso também leve para o Estado, para cima e tal. Quanto mais transparência, melhor. Espinosa, é importante que a gente reflita, e tu me corrija se eu estiver enganado, porque quando a gente fala, a gente pensa, ah, governo aberto, poder público, a gente parece que está pensando do governo do Estado, das prefeituras, até da própria Assembleia, mas é de todos os órgãos, todos os poderes constituídos, é isso que é importante, e a população está muito acostumada a cobrar e a olhar e ficar com aquele pé atrás com relação ao Executivo e ao Parlamento também, mas tem outras esferas de poder que também são importantes, que sejam olhadas, fiscalizadas, com o mesmo cuidado que se tem com relação ao Executivo e ao Legislativo. Com certeza, afinal, o ente público, ele tem essa obrigação de prestar contas para o povo, para a população, independente se ele chegou lá por meio de um concurso público ou por meio de uma eleição. Muitas vezes se faz essa diferenciação, de quem eventualmente entrou pelo voto, teria mais obrigação do que aquele que entrou por meio de um concurso público. O importante, nesse caso, é que a gente tem que entender que nós estamos falando de dinheiro que é pago ou por meio dos impostos recolhidos por pessoas físicas, por pessoas jurídicas, logo, é algo que realmente diz respeito a todos, independente da situação funcional, independente da condição desse agente público. É importante a gente destacar que já existem muitas ferramentas nesse sentido, o portal da transparência no governo federal, no governo estadual, nos poderes legislativos, no judiciário, permite que se faça uma série de consultas, inclusive matérias jornalísticas com denúncias, já foram feitas a respeito, com base em informações que estão disponíveis nesses portais, mas é algo que vai muito além disso, Alexandre, é algo que realmente diz mais até de uma conscientização da população, do cidadão comum e entender que ele tem ferramentas importantes para utilizar nessa cobrança do poder público, até para poder estar embasado, para poder, na hora de criticar, na hora de cobrar, ter embasamento, porque muitas vezes se faz uma crítica sem nenhum critério, mas quando você acompanha, quando fiscaliza, a situação é outra. É claro que as pessoas têm seus afazeres, têm trabalho a fazer, têm turma de casa, família, mas a gente precisava desenvolver um pouco mais essa cultura que é muito forte em outros países, de controle social, de participação popular, de estar lá, reivindicar, de realmente cobrar, é algo que a gente aqui no Brasil deveria ter um pouquinho mais. Alexandre, deixa eu dar um pitaco aqui na boa pontuação, na boa argumentação do Espinosa. Eu quero só pegar uma derivação. O fundamental é o seguinte, as pessoas, penso, o cidadão comum, pagador de impostos, eleitor, o contribuinte, é claro que ele sempre tem uma predisposição positiva a todas as formas de transparência. O problema é que o gestor público, quando eu digo o gestor público, o público, o que está prestando serviço ao cidadão. Está lá, seja prefeito, vereador, seja presidente da República, governador, ou servidor, como o Espinosa acaba de citar. Tem que saber se ele efetivamente quer deixar transparente todos os dados de fácil acesso ou apenas está cumprindo formalidade. Eu conheço muitos casos, muitos casos, de prefeitos e outras autoridades e tal, e tem o portal da transparência, porque se não tiver, fica feio, é moda ter. é bonito falar que tem, e é feio dizer, a tua prefeitura não está importante a transparência, mas se você tentar acessar lá para entender os dados, e aí não só de prefeituras, mas de outros entes também, se você tentar lá acessar para pegar os dados, é um labirinto, dificuldades e dados pela metade, você pega um pedaço aqui, um pedaço ali e tal, então a transparência se dá, primeiro, criando um instrumento, depois, facilitando o acesso, o acesso tem que ser fácil a todos, que todo cidadão com maior ou menor conhecimento de operação na web, ou qualquer outra atividade, qualquer recurso que seja, o encaminhamento, que seja o canal que seja oferecido, o cidadão tem que ter facilidade de entendimento, ele tem que ser fácil, fácil, acessível a todos, não pode ter pegadinha, o portal não pode ser só para entrar na moda, para dizer que tem, para cumprir formalidade, tem portal, não tem, tem, tem o portal da transparência, e aí você vai, o portal está desatualizado, ou você consegue informações pela metade, ou você não consegue todas as informações, então, é fundamental que tenha esse controle e que tenha esse compromisso, com a transparência. Pegando esse gancho aí, é bem oportuno isso, tem realmente alguns portais que são um labirinto, são muito difíceis, até para quem está acostumado a mexer, nós jornalistas, o pessoal mais da área que está acostumado a dar uma fuçada, imagina para o cidadão comum, e as coisas não são excludentes, mas eu acho que o grande desafio, isso que eu quero te ouvir depois do Espinoza, é sensibilizar, pegando o gancho que o Espinoza estava falando antes, o cidadão a participar, uma das sensibilizações é facilitar a coisa, isso está claro que é uma das questões, mas que talvez esse fórum criado na Assembleia, também que vai estar muito preocupado em estimular os gestores, os entes públicos, mas que também procurasse mecanismos de sensibilização das pessoas, junto às prefeituras, junto aos outros órgãos de poder público, para que elas realmente participassem, a gente percebe que as pessoas participam muito pouco, participam normalmente em períodos eleitorais, de uma forma muito rasa, muito superficial, e quanto mais cidadãos, se é essa a intenção do fórum, de estimular a participação popular, precisa ter cidadão, precisa ter gente participando, então eu acho que esse, talvez, eu quero ouvir a opinião de vocês, começando por ti, Lessa, desse desafio, que é motivar, é sensibilizar o cidadão comum a acompanhar minimamente esses processos. Claro, e como é que tu motiva? Como é que tu, como é que tu, esquenta, como é que tu leva as pessoas? Tu tem que fazer atraente, tu tem que fazer com que as pessoas gostem disso, ele tem que ser fácil acesso. As pessoas não acessam e as pessoas não se interessam, primeiro, porque tem a inevitável falta de crédito, as pessoas não confirmam, mas será que ele vai colocar todos os dados lá? Então, primeiro isso, e segundo, porque é difícil, uma confusão, a gente não entende, a gente não consegue entender, porque daí são termos técnicos, ou então, os acessos são incompletos, a gente não consegue acessar, a dificuldade. Então, primeiro, você tem que garantir para todos que todos os dados estarão lá, e que os dados estarão lá completos, não adianta você dizer que vai oferecer tais informações, e você vai só até um pedaço do caminho. Então, garantir, dar segurança e confirmar isso, que todos os dados estarão disponíveis. Segundo, faça o acesso, facilitar, que todo mundo que acesse, tenha acesso rápido e que todo mundo possa acessar, mesmo aquele com maior conhecimento ou com menor conhecimento. Acho que confiança, crédito, as pessoas querem, Alexandre. Todo mundo quer saber onde é que foi, para onde é que está indo o dinheiro, todo mundo quer saber. Agora, as pessoas têm que acreditar que, de fato, esse portal é sério, que tem todas as informações, que não tem ali só o que interessa, e, segundo, tem que ser fácil para todo mundo acessar. Espero que esse fórum que o deputado Napoleão está organizando traga modelos, modelos assim, de fácil acesso, facilmente acesso, muito fácil acesso e que, com garantia de todos os dados, de todos os dados oferecidos. Espinoza, quero te ouvir aí sobre essa, como é que se motiva esse pessoal e você que tem acompanhado aí esse debate, acompanhou a implantação do fórum, se você percebe que talvez ele vá nessa linha de tentar facilitar os mecanismos de transferência junto aos órgãos de poder e de tentar ver mecanismos de sensibilizar o cidadão comum a participar. Exato, essa deve ser uma das linhas de ação do fórum parlamentar e, no focante aí ao que o Adeloro acabou de falar, ele está coberto de razão. De fato, a gente encontra alguns sites aí com dados de transparência ou desatualizados ou às vezes falta de informação, principalmente em prefeituras e câmaras municipais. E aí a gente pode atribuir isso ao quê? Primeiro, pode ser uma questão de falta de interesse em divulgar? Pode, é difícil a gente fazer esse tipo de especulação, mas também está relacionado aí a própria falta de capacitação dos agentes que deveriam alimentar esse site com informações, esse site, esse portal com informações. não duvido que de repente se a gente não sofra uma pressão para não atualizar ou não colocar todos os dados, mas para isso existem outras ferramentas. A democracia só funciona porque ela tem um sistema de pesos e contrapesos. Se você vai muito para um lado, você tem que puxar para o outro, se você vai muito para o outro, você vai puxar para o outro lado e assim para a coisa mais ou menos ficar no meio para atender todo mundo. Então, eventualmente, aparecendo falhas nesses portais de transparência, cabe a nós, a cidadão comum, a imprensa e tudo mais, fazer denúncia aos órgãos competentes, Ministério Público, Tribunal de Contas, para que esses órgãos que eventualmente não sejam tão transparentes façam, cumpram o seu papel, afinal, está lá na lei, é algo que é para ser cumprido. É uma discussão bastante válida, acho que, pelo que nós já discutimos aqui, deu para perceber que o Fórum Parlamentar vai ter muito trabalho porque o assunto é bastante amplo e desrespeito à vida de todos nós. Eu acompanho muito essa questão de transparência desde quando essa legislação começou a ser moldada no começo da década passada e vejo avanços significativos, mas realmente a gente tem muito ainda o que avançar. A gente pega muita pauta ali nesses fóruns da transparência, observatórios e tal, muita pauta, muita informação, as informações que muitas vezes não são passadas à imprensa, informações completas, a gente vai nos portais da transparência e pega o dado concreto e pode contraditar depois numa pergunta, abordar melhor. os portais bem instalados e bem montados e bem apresentados são uma maravilha, são uma grande contribuição, mas o Espinosa, educado, polido, sutil, o Espinosa, não, talvez, quem sabe, não sabe. Eu tenho dúvida, o Espinosa, se a maioria é completo ou se a maioria é incompleto. e eu ouso apostar que o não completo não é por acaso, entendeu? Porque esse negócio de deixar os outros saberem como é que está, esse negócio incomoda, entendeu? Mas temos que mudar. O importante, o que a gente pensa enquanto parlamento é o seguinte, bom, estamos começando uma nova legislatura, o pontapé inicial foi dado e a gente tem que torcer, sabendo que tem muita coisa para ser feita ainda. Senhores, eu vou fazer um breve intervalo, esse é o Edição Extra, já voltamos. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do Edição Extra e vamos falar então da criação, que ainda não foi, não teve a primeira reunião, da Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Básico, um assunto que é muito importante em Santa Catarina, Santa Catarina que é um estado que a gente se orgulha de falar do IDH, falar das vantagens, mas tem uma taxa de saneamento precaríssima em relação ao Brasil, é o 18º lugar, se eu não me engano, da federação com relação à questão do tratamento de esgoto. Nessa, esse é um outro debate que já tinha que ter saído do papel, as coisas já tinham avançado. Eu me lembro desde que eu comecei a trabalhar com política, acompanhar mais de 35 anos, sempre se falava que o político não gostava muito da questão do esgoto, porque tu enterra e as pessoas não vêm. Mas hoje a gente vê o que está acontecendo em Santa Catarina, por exemplo, com a questão da vulnerabilidade, a gente percebe que isso é uma questão, além de saúde pública, é uma questão econômica. O que aconteceu nesse ano na temporada e está acontecendo na temporada de verão em Santa Catarina, talvez tenha repercussão nas próximas temporadas que muita gente vai ficar com o pé atrás. Esse é um assunto fundamental para a sociedade debater. É lamentável que Santa Catarina é um estado acima da média no país, um estado bonito, que é o segundo, o melhor roteiro, destino dos turistas brasileiros. E um estado com economia bem, com bom IDH, é um absurdo que tenha economicamente forte o estado. Não é um estado onde o governo está quebrado, pelo contrário, está saneado também. É um absurdo que o estado tenha índices tão reduzidos de saneamento. Melhorou um pouco nos últimos, digamos, na última década, mais ou menos, mas nós estamos ainda longe do ideal. Nós teríamos um estado como Santa Catarina, um estado diferenciado como nós, teríamos que estar com saneamento e bom tratamento. Essa questão do esgoto na praia, isso é coisa inadmissível em tempos de hoje. Um estado que é turista, que tem como sua principal receita e boa parte dele, o turismo das praias de visita, praias poluídas, em Florianópolis, Balneário Camboriú, essas praias vizinhas ali de Camboriú, sem contar aqui o litoral catarinense, pombinhas, é um absurdo, isso é tiro no pé, isso é matar as galinhas do ovo, a galinha dos ovos de ouro. Como é que você pode, como é que um gestor público, com todo respeito a todos os gestores públicos, como é que eles podem dizer que estão tratando o desenvolvimento e o futuro e o crescimento, o crescimento da receita, se eles não fazem um metro de esgoto? Eu acho que a questão do saneamento é fundamental pra tudo no estado, pra saúde e pra economia, como você bem citou, Alexandre, é fundamental hoje tratar disso, quebrar essa distância. E acho que o processo deve se encaminhar pra facilitação, quebrando um pouco do monopólio da Casan em fazer saneamento no estado, quando ele quebrar não é no mau sentido, quebrar é não manter o monopólio da Casan. Nisso, partilhar, ter mais iniciativas privadas em parceria com o poder público, de todas as formas possíveis, agora, fazer, tem que fazer, é inadmissível, é inadmissível que o estado, como é que eu vou levar o meu, eu tenho casa numa praia aqui no sul de Santa Catarina, que eu tenho um ponto de poluição, um ponto contaminado, tá lá a plaquinha do Ima, está lá, eu vou levar meu neto longe dali e vou pra aquela praia porque sempre tenho casa lá, senão não ia mais naquela praia. Cada vez mais eu vou procurar local sadio pra levar meus netos, meus parentes, meus amigos, pra eu estar bem na praia. Isso é básico, do ponto de vista do verão, o estado vive dezembro a março com atividade econômica muito forte, não só, mas muito forte nas praias, Florianópolis, toda essa região de eleitoral. E aí você vê os relatórios do Ima, é de chorar, é vergonhoso, é um absurdo. Penso que o Ministério Público deveria ser mais rígido, adianta, mas é primeiro passo só, não é fim de linha. O Ima fazia o levantamento com as universidades e a cada sexta-feira publicaram o relatório. Está aqui o relatório de boa habilidade. E aí, nós temos metade das praias que estão contaminadas. e parar nisso, não. Isso tem que ter sequência. O promotor de justiça, os auditores, tem que chamar, tem que incriminar, condenar, chamar, tem que ter, isso tem que produzir desdoblamento porque isso é saúde. Você está levando uma pessoa para um problema grave de saúde. Eu acho que saneamento é fundamental e penso que nessa frente parlamentar algo pode ser sugerido de criar unibilidade ou encaminhamento além do relatório do Ima. Tem que ir além, tem um passo adiante. Garante que o relatório virou rotina, ok, mas não parar no relatório. Ah, mas o Ima não tem poder para isso. Ok, mas então um trabalho articulado do Ima com o Ministério Público para assim que saiu o relatório, o Ministério Público age em defesa da coletividade. Espinosa, para onde essa frente pode chegar, quais os resultados que ela espera trazer, quais os debates a gente já sabe, o Lessa já pincelou, também fiz na introdução, mas o que pode se esperar dessa frente? Olha, ela foi proposta pelo deputado Carlos Humberto, que era vice-prefeito de Balneário Camburu. Balneário Camburu que é uma cidade que sofreu a exemplo de vários pontos eleitorais nessa temporada com problemas de balneabilidade em suas praias, porém uma cidade que está próxima de atingir 100% de rede coletora de esgoto. Aí a pessoa pode pensar, puxa vida, então está perto de resolver o problema? Longe disso. A questão do saneamento básico é extremamente complexa porque ela não é apenas esgoto por si só. Passa por abastecimento de água, passa por limpeza pública, destinação correta dos resíduos sólidos, dos resíduos orgânicos, enfim, é algo provavelmente que a frente vai ter muito trabalho. Até porque o Lessa foi muito feliz quando colocou que Santa Catarina é um estado com inúmeras virtudes. Talvez essa questão do saneamento básico sejam um dos nossos maiores problemas, algo do qual a gente, infelizmente, ainda precisa dizer que tem que se envergonhar, porque não é possível que um estado que depende do turismo, de praia principalmente, para a sua economia. Um estado que tenha paisagens naturais fantásticas, um estado que tem índices de qualidade de vida comparáveis a países da Europa, tem ainda índices relativos a saneamento básico, em especial a questão de coleta e tratamento de esgoto, tão baixos. De fato, Alexandre, vai ter muito trabalho aí pela frente, à frente parlamentar, mas é um princípio de tentar não só, como disse o Lessa, pegar a questão dos agentes públicos, de quem é responsável por cobrar, por fiscalizar, por implantar sistemas de saneamento básico, mas também nós, cidadãos, de que forma? O fato de você ter um saquinho de lixo na beira da manopla do câmbio do seu carro, para você não ficar jogando as coisas para fora do carro, já é algo que pode ajudar muito nessa questão do saneamento básico, porque esse lixo se levar para a rua, ele vai em Tupiboeiro, ele vai para a praia, ele vai para a água do mar, isso é só um exemplo básico de quão complexo é esse assunto e de quanto nós também temos participação enquanto cidadãos, independente de ações que o poder público deve adotar para resolver essa questão, principalmente com relação a tratamento do esgoto. Perfeito. Olha, eu lembro, quando começaram a divulgar os primeiros relatórios de mal-neabilidade, no tempo da Fátima ainda, faziam os primeiros relatórios, já era uma correria, os prefeitos ficavam apavorados, davam uma repercussão negativa, e o prefeito, pá, mas não é assim e tal, e tinha um efeito aquilo. Hoje, não matizou, virou rotina. Então, os relatórios saem na sexta-feira, se a gente não pega, ninguém fala nisso, entendeu? Antes, as pessoas esperavam sexta-feira, deixa eu ver, hoje não. Então, por isso que eu insisto nisso, esse efeito do prefeito se sentir mal, o gestor público, pega mal para a imagem e tal, ele agia em função disso para evitar, acabou, já caiu na normalidade, na rotina. Então, por isso que eu insisto em ter que produzir um passo adiante, tem que ter um passo, tem que ter um depois disso, tem que produzir desdobramento, tem que ter uma ação concreta. Eu lembro que na minha praia aqui, onde eu vou, eu lembro que lá atrás, bem lá atrás, eu tinha um problema de esgoto, bem no centro. Esgoto, 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 problema do esgoto. Aí vai, conversa, limpa, limpa o esgoto, e sujeira na praia, sujeira na praia. Aí vai, conscientiza, faz reunião, reúne todos os numeradores, faz tudo na praça, olha, gente, não pode, tem que fazer, tem que fazer a sua, tem que fazer o encaminhamento adequado, não botar esgoto para correr no canal, no arroio e tal, e tal, e tal, e não adiantava, não adiantava. Aí um prefeito decidiu fazer o quê? Ele avisou, foi para a rádio, avisou, mandou, mandou para casa de todo mundo, fez assembleia, botou todo mundo, disse, nós vamos fechar todas as entradas ilegais no arroio. Tem um arroio, né, que levava água, nós vamos fechar todas as entradas. No dia tal, nós vamos fechar. Avisou com antecedência e tal, ah, pois no dia tal, ele mandou, botou dois funcionários, e correu o arroio de ponta a ponta, e fechou todas, lacrou todas as entradas. Ah, não demorou muito tempo para dar uma revolução na praia, porque o esgoto foi e voltou, né? Estava com tudo lacrado, ele foi e voltou. E, a partir disso, o prefeito teve que abrir depois, por um tempo, mas ficou registrado. Então, façam o que tem que ser feito, cada um na sua casa, porque senão não vão fechar de novo e não abre mais. Foi uma latitude mais dura, mais tosse, mas deu resultado. Então, por isso que eu digo, algo tem que ser feito. Não adianta apenas, oh, está poluindo, ah, pois é, está poluindo, está poluindo, ah, pois é, está poluindo, não pode poluir, não tem que ter um poço, um além disso. Lembrando que a gente está falando muito do litoral, mas isso ocorre em toda Santa Catarina, esse problema, Blumenau, por exemplo, hoje tem cerca de 50% do esgoto tratado, Blumenau que é uma referência para todo o estado, e avançou muito, como você disse, Lessa, em 10 anos, avançou muito, porque tinha 3%, e avançou muito, mas é insuficiente uma cidade do porte Blumenau ter 50%. Então, esse é um assunto que precisa ser muito discutido, precisa ser repensado, a gente vê principalmente nas praias, prédio, 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 prédio sendo construído sem contrapartida alguma ambiental, que isso é um pepino, enfim, isso é um tomara que essa frente tenha essa discussão. Eu quero falar com vocês aí sobre as primeiras caneladas aí do parlamento com relação ao governo do estado, que foi esse anúncio do governo de suspender obras em rodovias estaduais, o governo está entrando, está tentando se ajustar, está tentando ver o caixa, e obviamente o parlamento é a caixa de ressonância das comunidades, e o pessoal já, essa semana aí, já usou a tribuna para criticar bastante, obviamente, os aliados do governo também usaram a tribuna para dizer que isso era uma herança do governo anterior, que fez contratos sem ter a previsão necessária da questão financeira, mas essa semana foram as primeiras caneladas, no sentido, eu estou usando a palavra canelada, mas é assim que se dá a relação entre legislativo e executivo, foi mais ou menos assim, né, Espinosa? Exatamente, é natural que isso ocorra, principalmente dentro das relações aí entre governo e oposição, um governo que está começando, você imagina que não vai ter uma oposição tão forte assim, de cara, precisa haver uma compreensão inicial, isso é vale para todos os governos, mas no caso existe ali uma preocupação dos deputados que utilizaram a tribuna, o deputado Fabiano da Luz, por exemplo, do PT, é um dos que utilizaram a tribuna para falar sobre esse assunto, o quê? Quem transita pelas rodovias estaduais catarinenses, nas mais variadas regiões do Estado, os produtores rurais que dependem delas para fazer o seu escoamento, as pessoas que transitam para trabalhar de uma cidade e morar em outra ou estudar, enfim, elas não estão muito preocupadas com essa questão, elas querem ter a rodovia em um Estado bom, e se houve uma perspectiva de melhoria, se houve uma obra iniciada ou prometida, como já aconteceu em várias regiões, é frustrante você saber que ela pode parar, você tinha aquela expectativa de que aquele problema ia ser resolvido. Agora, também a gente tem que entender o lado do governo, é natural que quando você esteja assumindo, tomando par da situação do Estado, se façam alguns ajustes, tipo um freio de arrumação para ver como está determinado contrato, como está determinada obra, determinado repasse, é natural que isso ocorre. O que não pode acontecer, evidentemente, é que a população seja prejudicada por isso. Se houver a detecção de algum problema nesses contratos, nesses editais, enfim, evidentemente que é a obrigação do poder público, no caso do governo do Estado, agir. Mas, se estiver tudo ok, se estiver dentro da ordem, que toque a obra, porque, afinal, a população quer isso. Os governos, eles são transitórios, são temporários. A população é perene, ela quer usar aquilo, ela vai continuar usando isso 10, 20, 30, 40 anos. Então, é algo que eu entendo normal, essa cobrança, mas faz parte, inclusive, do governo agora fazer os seus questionamentos com relação ao que foi feito no governo anterior, mas a máquina precisa andar, a vida precisa ter sequência. Nessa sua avaliação, lembrando que foi, são obras do governo, independente do governador de plantão, esse ajuste é normal e, como o Espinosa disse, tem sempre uma lua de mel no começo, mas uma lua de mel, até porque o governador Jardim Melo, habilmente, está compondo com muita gente na Assembleia Legislativa, mas é uma lua de mel que também as outras pessoas também têm que se impor, levantar a cabeça, dizer, nós estamos aqui, tem oposição e tal, é mais ou menos, faz parte do jogo político, né, Alessa? Claro, Alexandre, a base, as bases, ainda estão em formação, a base de apoio ao governo e a base de oposição ao governo, elas ainda estão em formação, as melancias estão se acomodando ainda na Assembleia, a gente não dá ainda para dizer, a base de apoio do governo tem 30 ou tem 25, não dá ainda, o tempo vai mostrar ainda e as coisas vão se consolidando. Agora, estão falando de rodovias, vamos para o mundo prático, o mundo prático diz o quê? Que as rodovias estaduais de Santa Catarina estão em estado lastimável, via de regra, 100% pode ser que não, mas elas foram abandonadas, estão tomadas por buracos, é uma vergonha, isso é fato, o Estado chegou nessa condição, nós temos rodovias que estão piores do que caminho de estrada vicinal, entendeu? as estradas estão tomadas por buracos, isso é fato, é o mundo real, quem anda na estrada, nas estradas de Santa Catarina vê isso, é difícil encontrar uma estrada que esteja adequada, elas estão esburacadas, tomadas por buraco, ou sem acostamento, ou com um acostamento tomado pelo mato, o mato invadindo a pista, então, isso tem que ser, não estou falando em governo, estou falando que é fato, é claro que estou falando do governo passado que deixou chegar assim, e esse vai ter que fazer, pode criticar o governo passado, pode não criticar isso para o cidadão como um pagador de impostos, pouco importa, o que para cá importa é que queremos as estradas em ótimas condições, nós tivemos no governo passado o lançamento de um plano, o plano mil, que eu dizia na época, é um plano em que, é plano mil, é plano para cinco anos, ou seja, desse plano, 20% até 20%, que poderá ser 10, 8, 9 ou 15, até 20, poderá ser feito no governo que lançou o plano, e o restante, os 80%, ficarão para o outro, ou seja, o governo deu esmola com o chapéu dos outros, esse plano não será cumprido, não é porque o Jorginho ganhou e era adversário do Moisés, não é porque foi Moisés que lançou e que não se reelegeu, porque é inexequível, ele não faz, foi lançado, baseado numa receita fora da normalidade do Estado, uma projeção de receita fora da normalidade, não vai ter caixa para fazer o plano mil, então obras que estão em andamento, o governo tem que fazer, obras que foram lançadas, como nós tivemos aqui no sul de Santa Catarina, em Laguna, a ponte do Pontal que foi lançada, na véspera do Natal, dias antes de encerrar o mandato, isso é um absurdo, como é que você vai encaminhar, lançar no final do mandato, e aí você traz para cá, então, essa questão, infraestrutura, rodovias do Estado, quem assumiu, Jorginho e seus auxiliares e assessores, vão ter muito, agora o deputado Geri Compre, que será o secretário de infraestrutura, assume na semana que vem, vão ter muito trabalho, dor de cabeça, porque a situação é, olha, preocupante da infraestrutura viária no Estado catarinense. Bom, para encerrar esse bloco, foi um sonho de verão, mais que um sonho de verão, foi um sonho pré-eleitoral e eleitoral, e eu sempre confesso com algumas pessoas que eu tinha uma curiosidade em saber como o governador Carlos Moisés, caso fosse reeleito, ia enfrentar essa realidade econômica que o Estado está atualmente, mas ele não foi reeleito, então a história passou. Nós vamos fazer mais um intervalo, já voltamos para o terceiro e último bloco do Edição Extra. Estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra, ainda tem muito assunto para rodar por aqui. Bom, essa semana aí, quarta, quinta-feira, ficaram definidos, já tinha sido definido como é que seria a composição das comissões com base na representatividade dos partidos e agora ficam definidos também os nomes indicados aí. Importante ressaltar que nas duas principais comissões, que é a Comissão de Constituição e Justiça, tem um novato no parlamento, mas que já é experiente na política, política e já na Comissão de Finanças também é importante, tem um veterano na política que inclusive era o presidente. Dessa, qual é a leitura que tu faz dessas definições e agora você tinha falado que começa essas composições e é nessas comissões aí também que o parlamento se movimenta também bastante forte. As comissões técnicas na verdade elas são o motor da Assembleia. A Assembleia Legislativa é muito conhecida na rua, da porta para fora, o cidadão comum pensa a Assembleia Legislativa ou o plenário da Assembleia, onde acontecem os embates políticos, as disputas, os discursos, os pronunciamentos, as grandes questões e as polêmicas ali no plenário, mas na verdade a Assembleia funciona na cozinha, na retaguarda, via comissões técnicas, onde os projetos são analisados, é discutida a constitucionalidade, as questões técnicas todas do projeto são discutidas nas comissões. Então, digamos que as comissões são a cozinha da casa ou o motor desse processo. São fundamentais. É importante que eu que já acompanhei muita reunião de comissão técnica eu fico surpreso muitas vezes com o desempenho de alguns deputados e você vê que não são tão fortes e não são tão brilhantes, que não são tão eloquentes, então não se destacam tanto no plenário, além do momento da discussão política, do embate, do discurso, mas que são competentes, fundamentais nas comissões técnicas, porque estudam, conhecem, não ficam só de orelhada, porque o outro diz vamos a fundo, você observa isso com facilidade nas comissões técnicas. Então, são fundamentais. a divisão, ela se dá por uma questão política, nós estamos falando um poder político, então é a divisão das comissões, das funções e tal, isso se dá por negociação política ou pelo peso político de cada partido, de cada bloco na Assembleia Legislativa. é dos momentos mais importantes do ano, da legislatura e do ano na Assembleia, a composição das comissões técnicas, se elas bem montadas, elas vão produzir um suco interessante, um suco com muita vitamina, muito produtivo. É isso aí, a espirulação, como o Lessa falou, o motor aí também da Assembleia Legislativa e também serve para também projetar muitos parlamentares que talvez você não tivesse uma expectativa tão grande, outros que você já sabe reconhecidamente, então elas também servem, tem esse ambiente aí para os parlamentares também trabalharem. E as comissões não deixam de ser uma porta de entrada para a participação popular, né, Alexandre? Porque são elas que promovem as audiências públicas que muitas vezes percorrem ao Estado discutindo temas polêmicos, temas necessários, relevantes para o Estado. A gente tem aí 21 comissões permanentes na Assembleia Legislativa, incluindo aí a comissão de ética que, embora seja permanente, ela não se reúne com regularidade, ela só se reúne quando é provocada e já temos aí a definição das primeiras presidências, vamos dizer assim. Tudo isso com base no acordo que foi tratado entre os partidos que fazem parte e tem representação na Assembleia e os partidos das bancadas para a eleição da mesa de doutora, né? Tudo bem que a distribuição das vagas nas comissões ela obedece a proporcionalidade partidária, ou seja, quanto mais deputados tiver um partido ou um bloco parlamentar, mais vagas ele terá direito na comissão. Porém, a definição de quem é o presidente, o vice-presidente, isso aí passa por um acordo partidário celebrado entre os partidos, os blocos que tem representação da Assembleia com base inclusive naquilo que foi definido para a eleição da mesa. Espinoza, eu quero continuar contigo, falar recentemente o governo sancionou alguns projetos do Legislativo, se eu não me engano cerca de 10 ou 12 projetos ainda da legislatura passados e eu acho que esse é um bom exemplo para explicar um pouquinho da capilaridade e do trabalho da Assembleia Legislativa. Eu estava vendo os projetos, boa parte desses projetos não tem nenhuma relação com o interesse meu da minha região, algumas coisas nesse sentido, mas é importante se tem um projeto que é para beneficiar a apicultura, então esse é um projeto localizado mas que tem uma importância tremenda para a comunidade, teve também projetos aprovados de caminhos rurais, de caminhos turísticos na região norte, na região do Alto Vale do Itajaí, outro projeto para beneficiar, para publicizar a questão do preço do leite, então beneficia produtores em especial do Oeste Catarinense, ou seja, são trabalhos formiguinhas dos parlamentares que muitas vezes as pessoas dizem o cara está fazendo um projeto para o cara que cuida de abelha, para mim não é importante, mas certamente esse é um projeto que tem uma importância para as pessoas, para esses produtores rurais que trabalham com esse tipo de segmento e para uma economia de uma região como um todo, isso explica, eu acho que isso mostra um pouquinho da capilaridade do trabalho da Assembleia Legislativa dos Deputados. Uma lei que é sancionada muitas vezes pode não te beneficiar diretamente, mas vai beneficiar outras pessoas que dependendo do resultado vão te beneficiar lá na frente de forma indireta, você fala da questão por exemplo dessa política estadual do mel que foi sancionada recentemente e agora é lei, ela tem um trecho Alexandre, que fala da questão das abelhas, aí as pessoas podem perguntar mas por que se preocupar com abelha? Para quem acredita na ciência a abelha é um elo essencial na manutenção da vida por exemplo para inúmeras culturas agrícolas e a extinção das abelhas traz prejuízos tamanhos para o ser humano que há quem diga cientistas dizem para quem acredita que isso poderia até colocar em risco a sobrevivência humana ou seja a espécie humana então ela tem um trecho lá que fala de abelha e aí o cidadão pode falar mas estou desempregado estou com problema e tão preocupado com abelha olha a preocupação com abelha segundo a ciência é necessária porque isso diz respeito a muitas coisas que fazem parte até da nossa sobrevivência para ter uma noção só um exemplo aí simples de como essas questões são importantes por mais que muitas vezes a gente não dê importância é isso aí né Lessa isso aí justifica um pouco o trabalho e também cada parlamentar tem sua atuação sua base de apoio tentando sempre melhorar determinada comunidade que está no seu entorno ou próxima dela ou que chega até ele para fazer uma reivindicação é lembrando que a Assembleia é de todo o Estado ali tem deputados de todas as regiões todos os perfis todos os perfis vários perfis é um corte da sociedade a Assembleia é um corte da sociedade e é claro que a Assembleia tem que tratar dos interesses de todas de todo o Estado as questões macro são ali tratadas que são do interesse do interesse coletivo o que daqui a pouco interessa mais para o Sul pode não interessar para o Oeste mas acaba dando resultado para o Estado catarinense então é importante que tudo isso seja tratado é bom agora começa a trabalhar a Assembleia quem acredita e quem aposta na democracia e eu aposto acho que podem ser o melhor regime mas o melhor que temos o funcionamento da Assembleia requer um executivo respeitado com crédito forte e um legislativo independente com crédito e forte aí funciona bem a democracia sem um tentar se sobrepor ao outro ou manipular o outro mas um fiscaliza sugere o outro executa e é fiscalizado as coisas assim funcionam as condições técnicas ajudam para isso e esse mandato agora e a Assembleia de novo presidida pelo deputado Mauro de Nadal um deputado que fez um belo desempenho já foi presidente da Assembleia fez um belo mandato como presidente e a Assembleia sua presidência é do deputado Mauro deputado Mauro segundo mandato certamente mais experiente mais preparado e tal que o deputado consiga conduzir bem esse plenário consiga conduzir bem esse parlamento é fundamental para as cidades é fundamental para o Estado que esse seja um ano de consolidação da democracia que seja um ano sem muitas doideiras eu por exemplo estava falando aí antes Alexandre de respeito às mulheres e de medidas daqui até hoje não entra na minha cabeça que deputado da Assembleia tenha homenageado o marido da Maria o ex-marido da Maria da Penha quando nós temos a lei Maria da Penha que ela quase morreu de tanto ser agredida pelo marido que foi homenageado por um deputado da Assembleia está aí está na Assembleia isso é o fim da picada é um absurdo então a Assembleia tem que cumprir um papel importante de fiscalização proposição mas sem perder a conexão com a voz das ruas e com o interesse real qual é o interesse de contraditar de homenagear o marido da Maria da Penha não isso não interessa a sociedade você pode ser de esquerda direita de centro para cima para baixo mas o interesse da sociedade o benefício das pessoas bom é isso aí o que o Brasil precisa é pacificar as relações os diferentes entes políticos não são inimigos podem ter alguns adversários pontuais mas são adversários só no momento da eleição porque não podem ser adversários você citou um exemplo daqui a gente tem um exemplo do Brasil quando um deputado também homenageou um torturador reconhecidamente um dos poucos condenados por fazer tortura no Brasil enfim o que a gente espera desse novo momento da política sem puxar brasa para A nem brasa para B sem ter nenhum interesse é que as coisas sejam pacificadas que haja uma consertação e que a vida volte ao normal da democracia com altos e baixos mas sem essas baixarias que a gente viu vamos para encerrar nossa pauta extensa que hoje realmente tinha muito assunto para a gente falar e para mostrar também um outro viés do trabalho da Assembleia Legislativa que é tão importante que é abrir espaço para algumas questões sociais muito prementes e uma delas é esse observatório estadual da violência contra a mulher para tentar minimizar esses impactos a gente percebe muitos mais casos a revelação de casos diários de agressão mas por outro lado a gente também percebe uma sistematização das informações antes que eram todas diversificadas espalhadas hoje elas estão mais sistematizadas a gente percebe também muita mais mulheres fazendo denúncia tem muita coisa para avançar mas a Assembleia ao abrir espaço para debates e para uma organização social embaixo do seu guarda-chuva para um tema como esse como outros que ela também faz mas especificamente dessa que teve a primeira reunião essa semana Espinosa é fundamental é um trabalho do parlamento também que é a caixa de ressonância O Observatório da Violência contra a Mulher vai completar dois anos agora em 2023 foi instalado com o objetivo principal entre vários outros de ser uma espécie de agregador de dados de informação a respeito da violência contra a mulher para que possa ser utilizado de referência na elaboração de políticas públicas voltadas à proteção da mulher contra esses casos de violência a gente tem a participação de vários órgãos não só a Assembleia Legislativa a Defensoria Pública participa o Ministério Público o Tribunal de Justiça o Poder Executivo enfim algo realmente que envolve vários setores da sociedade para tentar realmente pôr um freio nesse problema que é muito sério essa reunião dessa semana na realidade nada mais foi do que o início do planejamento das ações que vão ser colocadas em prática em 2023 é um ano desafiador pela frente para o Observatório Social da Mulher mas sabia-se que seria assim porque infelizmente a gente ainda tem dados muito negativos com relação a essa questão ou porque as mulheres denunciam mais ou porque pode haver uma reação do outro lado a gente sabe que tem uma parcela significativa da sociedade que não concorda com esse tipo de reação acha que a mulher tem que ser submissa ao homem tem que apanhar do homem infelizmente tem pessoas que acham que pensam assim mas infelizmente o quadro ainda é bem complicado e o Observatório terá muito trabalho aquela coisa é uma chaga social é uma coisa que a nossa sociedade tem que evoluir como a questão do racismo como a questão da respeito à decisão do gênero enfim muitas coisas que a gente tem que crescer muito como sociedade como cidadãos e é importante que o parlamento abra espaço para esse debate porque graças a estar nesse espaço tem essa visibilidade nós estamos aqui debatendo os veículos de comunicação acabam divulgando as reuniões que acontecem e dão visibilidade e dão repercussão para esse tema tão importante de ser debatido Olha Alexandre Espinosa penso que de fato hoje nós temos mais casos também porque as mulheres tem mais possibilidade de denúncia de denunciar tem mais tem mais instrumentos e equipamentos e delegacia está aqui portal e número e técnicas e está para denunciar as mulheres estão sendo mais amparadas para isso então por isso mais casos as mulheres estão sendo efetivamente muito agredidas ainda é inadmissível nós estamos no século 21 e você vê cada cena que é um negócio inacreditável o que fazem eu acho eu não tenho o menor respeito por um homem que bate numa mulher acho o negócio inadmissível inconcebível em qualquer época mas isso é coisa lá dos primatas lá do tempo das cavernas agora isso é um ponto não sei eu até penso concordo acredito avalio que nós temos mais casos porque também tem mais denúncias e tem mais denúncias porque tem mais instrumentos ok mas também tenho a convicção de que esse esse fomento à violência esse ambiente de violência que se propagou no outro país de violência nas relações isso também acabou fazendo aumentar o número de casos porque agora de repente puxa o revólver e bota em cima da mesa de repente puxa a faca e de repente bate na pessoa e de repente joga joga uma uma cadeira a violência ficou mais mais fácil ficou mais rápida antes tinha uma série de etapas até chegar no ato violento agora esse estímulo esse ânimo à violência à agressão e essa violência nas relações e todo mundo agride ameaça e tal isso acabou também levando a aumento do número de casos de violência contra a mulher não tenho a menor dúvida tem pelo menos convencimento disso e lembrando que a violência contra a mulher não é só uma violência física tem uma violência moral que a gente percebe muitos homens muitos companheiros muitos maridos assediando e acuando as mulheres dentro de casa senhores chegamos ao final Delor Alessa prazer te reencontrar obrigado aqui grande bate papo abraço abraço espinoza foi um prazer estar contigo uma conversa muito inteligente muito bem conduzida pelo Alexandre estou sempre à disposição abraço a todos de Santa Catarina muito sucesso como é a primeira vez que estamos aqui um ano maravilhoso um ano de vitórias de conquistas para todos abraço espinoza muito legal ter participado do programa aqui contigo obrigado pela tua presença obrigado igualmente Alexandre um abraço a você ao Alessa e principalmente ao nosso telespectador até uma próxima e obrigado a você que nos acompanhou até agora um grande abraço até a próxima